A cada 15 minutos, uma criança de até 9 anos de idade é vítima de violência física, sexual ou psicológica no Brasil. Isso fez com que fossem registrados por ano mais de 32 mil casos de agressão contra crianças apenas no ano de 2019. A maior parte dos casos é de violência sexual, seguida de violência física e psicológica. Em 10 anos, 2 mil crianças de até 4 anos morreram após sofrerem agressões. Desse total, mais de 700 foram mortas dentro da própria casa. Esses dados são de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que foi divulgado pela revista Piauí. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil é o tema do debate do Conexões de hoje, essa segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. E você confere o programa na TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, ou então pela internet. E aí você tem várias opções. O site da TV UFG, o aplicativo que você pode baixar para celulares com modelo Android e também as nossas redes sociais. No Facebook e no YouTube, você pode conferir o conteúdo inteiro ao vivo. E você também pode escutar a nossa conversa na Rádio Universitária, na terça-feira, às 4 horas da tarde, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois, o programa fica disponível em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária, no Spotify e também no Deezer. Bom, agora é hora de apresentar as minhas convidadas de hoje para falar sobre esse assunto tão importante, ainda mais nesse mês de maio, né? Já que dia 18 de maio é tão importante para o combate à violência contra a criança e adolescente no Brasil. Eu vou conversar agora com a Malu Moura, que é psicóloga e ex-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigada pela sua presença, Malu. Obrigada a você. E também vou conversar com a Cida Alves, que é psicóloga e também é doutora em educação pela Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada também pela sua presença, Cida. Camila Maia, eu que agradeço. Agradeço estar ao lado da Malu. A TV UFG sempre prestando um grande papel na defesa e proteção de crianças e adolescentes. A gente tenta, né? Já que é um assunto tão importante, a gente tem discutido mais, né? Infelizmente, nesses dois últimos meses, pelos vários casos que surgiram aí na imprensa, mas a gente sempre tenta falar desse assunto e de forma aprofundada, né? Então, para começar, eu queria começar com a Malu primeiro. Malu, o que esses dados mostram sobre a realidade brasileira de uma criança agredida a cada 15 minutos pelo que é noticiado, né? Pelos dados oficiais. O que isso mostra sobre a nossa realidade? Então, acho que de início, né, Camila, dizer assim da honra que é, apesar de ser um tema tão doloroso, né? Tão marcado por o que a gente mais combate, que é a violência, né? Assim, dizer da qualidade e do respeito que nós todos temos pelo UFG e pela vanguarda dela, né? De sempre puxar temas, né? Mesmo agora nas condições remotas e online, ela está ajudando muito a gente a fazer a proteção de crianças e adolescentes. E os dados vão falar disso, né? Da necessidade, da urgência de hoje e de sempre, da gente não abandonar, né? Não deixar de lado, não minimizar, né? A proteção para as crianças e adolescentes. Esses dados, assim, infelizmente, eles vão dizer que o buraco é muito maior, né? Quer dizer, assim, existe uma subnotificação imensa, né? Cida que está aqui, né? Que também é uma honra estar junto com ela nessa discussão, nessa oportunidade de conversar com bastante qualidade, né? Sobre esse tema, tá aí na frente da Secretaria Municipal de Saúde e numa não vigilância permanente, né? Para a gente cuidar disso, né? Assim, os casos que chegam na saúde, que chegam na assistência, né? Vão passar por dentro de um núcleo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e vai dizendo, assim, que a gente só vê a ponta, né? Da história, né? Só a ponta desse grande maciço que existe, né? Infelizmente, de casos de violência contra a criança e adolescente. E um alerta que vale a gente marcar aqui é que nesse período agora de confinamento, de isolamento, né? A gente sabe que muitas crianças estão sofrendo violência de uma forma muito mais silenciada, porque muitas vezes estão convivendo. Você mesmo disse aí dos índices de crianças que são, que têm letalidade, que têm a vida terminada dentro da própria casa, né? Você imagina isso hoje, a criança sem, com a sociabilidade restrita, né? Em função da crise sanitária. Então, muitas estão convivendo, né? Com a intolerância, com a impaciência, com a violência de muitos adultos. Então, eu diria para você que esse dado é um sinal de alerta, que a gente convive com ele sempre, especialmente agora, de uma forma muito mais preocupante, né? Em função do cenário de clausura que está imposto pela situação de pandemia. Então, assim, falar sobre isso aqui é uma forma de proteger, de alertar as pessoas, que independente disso, ao ouvir um grito, ao ouvir uma queixa, ao observar uma criança que chegue porventura em um atendimento ou privado ou público, a gente acionar o sistema de garantia de direitos, que ele está alerta, ele está funcionando, né? Então, eu acho que aqui a gente vai ter chance de dizer mais sobre isso, né? Sim, isso mesmo, Malu. Vou interromper agora para passar a palavra para a Cida, mas você tocou em vários pontos que a gente vai começar a aprofundar daqui a pouco, né? A questão da pandemia, no aumento do número de casos, a questão também da prevenção e da denúncia, a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho. Cida, a Malu destacou a questão da subnotificação, que também acontece, e da questão da pandemia ter trazido ainda mais risco para algumas crianças, né? Que já viviam num lar violento, que agora têm que permanecer nesse lar o tempo todo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é o retrato que a gente pode fazer da sociedade brasileira, da criação das crianças, né? No Brasil, de uma forma geral, claro, né? Não específica, com o uso da violência, muitas vezes também da possibilidade de violência sexual, ela ser um pouco, não vou dizer aceita, mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de enfrentar esses casos dentro das famílias. Queria que você fizesse esse panorama para a gente. Camila, primeiro eu quero falar dos dados, que eu acho muito importante. Você trouxe um dado da segurança pública, mas eu gostaria de trazer os dados do sistema de informação do SUS. Já há algum tempo, na nossa sociedade, nós vivemos uma transição epidemiológica. Com o avanço do sistema de saúde, com a ampliação de assistências, por exemplo, como o parto pré-natal, as grandes campanhas que erradicaram doenças por meio de vacinação em massa, que é muito importante, o Brasil passou a ter como causas principais de mortos e adoecimentos, não mais o que a gente chama de agentes biológicos, bactérias, vírus, nem o problema, por exemplo, estrutural, como é o saneamento básico, o que mata, adoece e sequela hoje, a partir de um ano de idade, até 49 anos, antes era até 39, já subiu até 49 anos, são as violências. Então, enfrentar as violências no nosso país é uma prioridade para o setor saúde. Tanto que nós temos uma política específica, que é a política de redução de mortalidade por causas externas. As violências, elas podem vir como acidentes de trânsito, violências interpessoais e autoprovocadas e os acidentes que acontecem domésticos, às vezes na rua. E se nós pegarmos as principais ocorrências, por exemplo, nas urgências, nas nossas internações, urgências, quais são os casos que mais chegam com maior gravidade, com maior risco de morte? São as violências físicas. Já existe uma pesquisa que foi desenvolvida pela doutora Cecília Minayo, que mostrava que abaixo de cinco anos de idade, 10% das ocorrências que tinham nos nossos hospitais eram de violências físicas severas, inclusive com traumatismo craniano. Então, nós temos a violência física chegando como um grande montante, talvez ele e as negligências como as principais violências que chegam nos nossos serviços, inclusive as duas com grave risco de morte. As negligências graves em crianças pequenas, elas podem realmente trazer à morte. Se uma criança que necessita de um medicamento que é crucial para a sua vida e ele não é administrado, a criança pode vir a falecer. Como também as violências físicas. Um único ataque pode ser letal para uma criança. Uma criança pequena, um bebê que no momento de ir e descontrole é jogada, ela pode vir a falecer. Então, nós temos as violências mais frequentes. As negligências, as violências físicas que não devem ser desconsideradas de forma nenhuma e nessa ordem psicológica e sexual. Todas as violências são graves, certo? Devem ser cuidadas com muita atenção. Nenhuma deve ser desprezada. Então, se a gente vê uma criança que está passando por graves negligências, a família não assiste, não cuida, a gente não pode fazer um ouvido ou um olho moco, a gente precisa cuidar. Se a gente sabe de crianças que estão sofrendo violências físicas, isso não deve acontecer. Bater não educa, a gente tem que intervir as violências sexuais. O local de ocorrência mais registrado, onde é que acontecem as violências de crianças e adolescentes, de 70% a 80% acontece no domicílio. É dentro da casa da criança. Seja por um familiar, pai, mãe, padrasto, pessoas do vínculo ali muito próximo, ou alguém conhecido, né? Então, aquela ideia de que o perigo está fora não com criança é o contrário. É dentro das suas relações mais íntimas que deveria ser de cuidado e proteção que as violências aconteçam. Além disso, além de ser muito frequente, além de acontecer dentro de casa, com criança e adolescente, principalmente crianças pequenas, o principal autor são os pais biológicos, sejam mães ou pais ou padastos ou madastos. Por que eu faço questão de frisar isso? Para ressaltar que a família tem uma responsabilidade no cuidado das crianças. Mas, de acordo com nossa Constituição, desde 1998, e a UECA, desde 1990, e outras leis que vieram reforçar, quando a família não cumpre com o seu dever de cuidar direito da criança, é a sociedade, é o Estado que deve intervir. E somos nós, cidadãos, que quando presenciamos uma violência, como você veja, de 70% a 80%, acontecendo dentro da família, quem é que vai interditar essa violência? Somos nós, professores, vizinhos, parentes mais distantes, são amigos que devem cuidar dessa criança. E a gente precisa ter a coragem de tomar as medidas necessárias, seja lá no setor saúde, seja na educação, seja onde for. Onde a gente presencia uma violência, nós não podemos ser negativistas, nós temos que nos responsabilizar com a vida e com o cuidado daquele que está ali sem nenhuma condição de defesa. Porque crianças, elas são mais indefesas do que qualquer um de nós. Sim. Bom, Malu, vou passar a palavra para você ficar fazendo esse bate-bola aqui. Já que vocês duas destacaram a importância da denúncia, né? Você destacou a questão das crianças agora estarem dentro de casa, e muitas vezes rodeadas pelos agressores, né? Pelos possíveis agressores. A Cida também destacou a importância, por exemplo, dos professores, que são muitas vezes as pessoas que percebem que a criança está sendo vítima de violência e reportam isso. Como que a sociedade em geral pode voltar os olhos para esse problema nesse momento, em que a gente sabe que tem, principalmente as crianças, né? Que não estão indo à aula regularmente, como faziam antes, né? Todos os dias. Muitas nem indo à aula estão, porque os sistemas públicos de educação não voltaram às aulas. Como que vizinhos, parentes, amigos, podem ficar atentos para saber se essa criança, que muitas vezes nem está saindo de casa, se ela está sendo vítima de violência? Então, Camila, acho que a Cida marcou bem, né? Com exemplos, assim, bem diretos, né? E a gente vivencia isso no dia a dia, né? De o quanto que a escalada da violência, e que todas são graves, né? Mas a gente primeiro precisa de ter uma atenção, que normalmente até nas matérias, né? Na chamada mesmo, de que normalmente publicamente as pessoas estão envolvidas e participando, parece que sempre chama mais atenção a violência sexual, né? Talvez aí pelo nosso traço cristão, né? Pelo moral e também pela gravidade, é lógico, né? Aqui não estou desprezando nenhum desses elementos, especialmente quando se fala que é grave, violência mata, né? E chamar atenção de que a violência física é algo muito permitido na nossa sociedade, como algo da disciplina, como algo de que vai dar jeito, que vai consertar, né? O que acontece agora é que as pessoas estão, já não têm muita paciência com as crianças, né? Então, agora, com a convivência, essa intolerância, essa impaciência está chegando a elevados graus, por quê? Vai incidir aí as questões econômicas, as dificuldades financeiras que as famílias estão passando, né? A situação mesmo de incerteza, a questão mesmo da gestão do governo frente à pandemia dos governos. Eu acho que tem uma série de elementos que estão tensionando esse campo e seguramente essas tensões descarregam e muitas vezes na proporção da violência física, né? Então, eu acho que eu também chamaria atenção, como a Cida, dessa questão da violência física, da negligência, eu acho que a questão da fome agora vai acirrar a pauta da negligência na vida das pessoas, especialmente das crianças, trazendo cicatriz e marca profunda, né? Então, eu acho que a gente vai sair com uma fatia de vulnerabilidade muito maior e especialmente depositada na camada infantil-juvenil, né? Então, eu acho que isso é um alerta que a Cida chama, eu gostaria de reafirmar isso aqui. E quando você pergunta sobre qual que, o que que, então, o que que a gente deve fazer? Como é que a gente deve agir? Se a gente, primeiro, se deve agir, a gente é obrigado a agir, até pela Constituição Federal, né? Que vem levando muitos socos, né? Vem sido também violentada, né? Mas ela tem um chamamento, que é dele que nasceu o Estatuto de Criança e Adolescente, né? Tem um artigo, 227, que é muito importante a gente toda vez citar ele em qualquer fala que a gente vai falar sobre a proteção de crianças e adolescentes, que ele está dizendo lá o seguinte, que é uma coisa que a gente tem que cumprir, que é papel do Estado, da sociedade e da família proteger as suas crianças com extrema prioridade, né? E aí a gente está entrando num campo, num cenário, né? Onde a gente começa a ver, por exemplo, essas situações, né? Do nosso cenário político, do nosso cenário sanitário, né? Com a questão da pandemia, ele cruzar, né? Para cima de fragilizar mais essas relações, né? Então, cada vez mais, nós temos que estar bem atentos a isso, né? Porque, de fato, os espaços de denúncia das crianças, né? Eles foram encolhidos, vamos dizer assim, eles foram, elas estão distantes da escola, distantes de sair à rua, distantes de encontrar outros parentes, né? Então, isso seguramente está dificultando para que elas sejam observadas. Então, eu tenho muita atenção quando ela for a algum serviço de saúde, um serviço de saúde que está extremamente preparado para isso, ou o serviço do programa de saúde da família, né? Atenta e cada vez mais prestando atenção nos sinais. E nós, enquanto sociedade, né? Quer dizer, a gente, eu, Cida e outros profissionais desse nosso grupo da rede de atenção, né? A gente tem, e eu dando aqui agora um depoimento pessoal, como a gente é referência de, às vezes, olha, vamos fazer uma entrevista, vem cá, vamos conversar sobre isso. A gente também é referência na sociedade de quantas situações de violência acontecem, a gente é procurado. Então, eu tenho sido procurada, muitas vezes, né? Hoje mesmo, eu já fui procurada por pessoas que estão assistindo e ouvindo, porque também as crianças são mais casa, mas nós também estamos. Então, a gente também está ouvindo mais o grito das crianças, sabe? Então, assim, eu tenho me chamado a atenção, né? O número de pessoas que têm procurado, por conta da trajetória e da referência que a gente é na situação de proteção de crianças, para dizer, olha, o que eu faço? Aqui no meu condomínio, essa noite, madrugada, eu ouvi uma criança, uma mãe, gritando forte, chamei lá o porteiro, o porteiro veio, né? Ontem, outra pessoa me procurou também, relatando situação de violência no Rio de Janeiro, né? Então, assim, Manaus, eu tenho recebido, inclusive, assim, ligações de outros estados, né? De pessoas, assim, querendo saber o que tem que fazer, porque está ouvindo e assistindo, tendo certeza que uma criança está sendo violentada por algum tipo de agressão, né? E de tortura. E o que tem que fazer, Malu? Explica para a gente qual que é o caminho, né? Existe no Brasil, né? A Cida já citou aí, uma lei, uma lei de proteção das crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro dela, nós temos um sistema do qual nós todas, nós três aqui, fazemos parte, por exemplo, né? Que é a parte da sociedade, né? Que é a parte da gente acionar os serviços, né? Que tem disponível na política pública brasileira de atenção e proteção às crianças. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma denúncia, inclusive, assim, a nossa luta grande também, junto ao governo federal, para que não cesse a questão do Disque 100, que vive sobre ameaça, de que não vai mais funcionar, de que vai mudar, de que vai passar não sei o quê, que não mostram os dados, né? A gente acabou, nós acabamos de fazer uma pesquisa e a grande dificuldade nossa foi ter acesso aos dados, aos dados. Por exemplo, você trabalhou com dados em 2019. Se a gente for atrás dos dados de 2020, 2021, tanto a nível da saúde, como a nível da secretaria da mulher, da família e tal, 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 a gente não tem acesso a esses dados. Então, não tendo acesso aos dados, a gente não tem como falar da dimensão. São muito importantes para definir a política pública. Então, assim, nós, da sociedade, né? O que a gente tem que fazer? Acionar o conselho tutelar, acionar o disco de serviço de denúncia, ministério público, mas seguramente os conselhos tutelares, né? São a porta, mesmo que você faça o caminho de entrada por qualquer um dos órgãos do sistema de garantias, o ministério público, a delegacia da infância, né? Ou uma outra delegacia, ele vai retornar ao conselho tutelar, porque é o órgão que tem a competência jurídica e legal de ir até a casa daquela criança, bater lá na porta e saber, olha, o que está acontecendo aqui? Eu quero ouvir a criança, eu quero ver a mãe, eu quero saber quem cuida, como é que estão, chegou essa denúncia. Então, esse é o caminho, é oferecer a denúncia, é vigiar, também monitorar a ação dos próprios órgãos do sistema de garantia, né? Porque a gente, é nossa obrigação também, e mesmo o Disque 100, o Disque 100 vai te dar um protocolo. Esse número você pode continuar rastreando, se foi tomada providência, se não foi, né? E hoje a Secretaria Municipal, e a Cida vai falar disso também, faz essa vigilância, né? Porque hoje, por ser uma causa de morte importante no país, infelizmente, a violência está matando e matando muito, existe uma situação de epidemiologia, você tem que fazer essa... Você me permite pegar esse seu exemplo para poder ajudar quem está nos assistindo a como fazer? Realmente, hoje é obrigatório todo profissional de saúde fazer um registro, que a gente chama de notificação compulsória do suspeito ou confirmação de violência. Então, da mesma forma, Camila, que nós fazemos a vigilância, por exemplo, de doenças que são muito contagiosas, por exemplo, DSTs, AIDS, algumas doenças como dengue, a gente precisa descobrir onde é que está, se está ali naquele local, a gente tem que intervir, fazer o que a gente chama de bloqueio. Hoje, por exemplo, meningite, que é mais costumeiro as famílias conhecerem hoje, quando existe uma situação de violência e a gente recebe a notificação, nós precisamos intervir naquela situação. Só para você observar como funciona, nós estamos acompanhando um menino, ele tem sete anos, que ele apareceu em uma urgência, em uma urgência, no UOL, em 2019, com fraturas, certo? Foi lá registrado, foi feito todo, e a suspeita dessa fratura seja por parte dos familiares. Ele apareceu de novo em outra unidade, com outras fraturas graves também. Então, o que a gente faz? A gente observa que essas situações, inclusive com suspeita de violência, se a gente não vai lá acompanhar, a tendência é virar os casos que a gente vê e sofre muito, como o menino Bernardo, Isabela Nardone, agora o mais recente, o Henrique Bortel, o Henrique. Então, a gente precisa acompanhar esses casos e intervir. O que a gente fez? Nós acionamos a escola, acionamos o nosso Estratégia de Saúde da Família, já descobrimos que ele está agora em outro local, já foi atendido, inclusive porque tem um problema na perna, e nós vamos estudar esse caso para tentar proteger da melhor forma. Isso é dentro da rede da saúde, mas dentro da rede de proteção, também tem conselhos tutelares, mas eu gostaria de dar outros exemplos. Esses casos a gente tem tempo de notificar, acompanhar, mas, por exemplo, o vizinho está escutando gritos durante a noite, gritos desesperados. Não dá tempo para levar para a saúde, não dá tempo. Então, qual que é o comportamento que ele deve acionar num prédio, na vizinhança? No prédio, ele vai pedir a ajuda da autoridade local, que é o síndico, para que vá até lá. Porque uma criança pequena, no meio da noite, sendo espancada, o risco de gravidade ou de morte é muito grande, não dá para esperar. Então, tem que ser acionado imediatamente. Caso não tenha essa condição, nós temos que ir atrás, a gente tem que bater na porta, não tem jeito, é um risco. A criança não vai se defender sozinha. E, infelizmente, na pandemia, recrudeceu todas as violências. Nós já tínhamos estimativas de outras situações de crise humanitária, que aumentaria a violência doméstica em 30%, contra mulheres, contra crianças, mas a gente já sabe que na pandemia da Covid-19, o aumento já chegou a 50%. Então, é muito grave. Cida, até para a gente lembrar um exemplo, que você estava falando de, em momentos, não dá para esperar, não dá para esperar que o poder público faça algo, que as pessoas têm que agir. Recentemente, houve o caso do menino, se eu não me engano, de 11 anos, que foi encontrado dentro de um barril, que era deixado lá em pé, sem poder se alimentar, e foi um vizinho que estava fazendo uma construção numa casa ao lado, que viu, e ligou para a polícia. Isso. E esse é um exemplo, e nós temos um exemplo aqui, Moiana. Quem conseguiu interditar aquela barbaridade que a Silvia Calabresi fazia com o adolescente, foi um vizinho, que no elevador, ele percebia que não estava correto. E foi atrás, ligou para a delegacia, a delegacia foi prontamente, descobriu um caso de sofrimento bárbaro, e ela vinha sofrendo. Então, essa compreensão é muito importante, isso que a Malu está falando, e você está trazendo. A responsabilidade da saúde, da integridade física e mental da criança, em primeiro momento, é da família. Ela tem autoridade para isso. Mas quando ela usa essa autoridade para violar, aí entra outros atores, e aí é a cidadania, é a sociedade civil, são as instâncias governamentais, é a justiça, porque a criança não vai dar conta de se proteger sozinha. Ela pede ajuda. O próprio menino Bernardo, ele foi até as últimas consequências, ele foi no juiz pedir ajuda. Se um outro adulto não assume, de fato, essa proteção, ele não vai conseguir sozinho se defender. Exato. Então, divulgar, divulgar telefones, empoderar a nossa sociedade, que tem que agir, é o nosso papel, como comunicadores sociais. Só retomar o nosso tema aqui rapidinho, já passo a palavra para a Malu. Nós estamos falando sobre violência contra crianças e adolescentes no Brasil, nesse mês de maio, uma data significativa no combate à violência a crianças e adolescentes, que é o 18 de maio. Nós estamos conversando com a Malu Moura, que é psicóloga e ex-presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também com a Cida Alves, que é psicóloga e doutora em educação pela Universidade Federal de Goiás. Bom, Malu, continuando aí nessas questões que a gente está discutindo, a gente tem visto a sociedade se preocupar muito com casos, a Cida citou bem o mais recente, que é o do menino Henry, a gente teve outros casos que tiveram uma repercussão muito grande na mídia, a Isabela Nardone, o menino Bernardo, todos que foram, pelo menos, ou alegado pela polícia, pelas investigações, que foram mortos por pessoas próximas, pais ou padrastos, mães ou madrastas, enfim. Mas parece que os casos vêm mais a público e se tornam mais midiáticos quando tem a ver com famílias de classe média alta, classe média, mas a gente sabe que estão acontecendo e que acontecem todos os dias várias violências com crianças pobres da periferia, a gente tem casos muito parecidos agora de uma criança aqui no estado de Goiás que ficou com problemas motores porque teria sido agredida pela mãe e pela companheira, tem um outro caso também fora do estado de Goiás da criança estar em estado vegetativo também por agressões repetidas. Queria falar um pouco dessa questão social. Existe uma interferência de fatores sociais e econômicos? Eles podem determinar muitas vezes a ocorrência da violência ou isso é geral na nossa sociedade? E por que mais os casos de violências nesses âmbitos de pessoas de classe média e alta que geralmente se tornam mediáticos? Então, olha só Camila, você toca num ponto que vai endereçar a gente para a questão do que é violência. Então, violência é algo democrático, multicausal e que não tem um fator determinante. Podem ter elementos facilitadores mas assim, você vai, o país é pobre então tem mais violência. O país é rico não tem violência. não, porque assim na Noruega também acontece violência acontece abuso sexual então assim é algo que está posto na sociedade de uma forma geral ampla e restrita infelizmente. E o que a gente observa você falando aí de por que que existe uma uma divulgação uma sensibilização maior história o assunto retratado na mídia mostram essas crianças. Assim, acho que também mostram outras crianças mas existe aí um recorte de que muitas vezes as crianças pobres elas comparecem na mídia muito mais como violadoras do que como vítimas da violência. Mas aí de repente a própria mídia mostra que o índice de crianças mortas no país são negras. Então assim, você vai observando que existe mesmo na notícia a marca da desigualdade. Quem aparece normalmente as crianças aparecem e também uma concepção complexa porque normalmente as crianças vão aparecer ou num contexto de vítimas ou de criminosos. Então você fica jogando muito com a concepção e a ideia que a sociedade vai formando e vai se sustentando em relação às crianças e às camadas sociais de qual essas crianças convivem têm origem. Mas a gente tem o caso do Miguel e esses outros casos existem a violência acontecida dentro de casa mas antes e até ela dentro de casa ela passa pela sociedade. Então assim, quem não viu e quem não escutou essas crianças? Nós estamos falando disso. Então assim, mesmo a criança sendo vítima dentro de casa existe um silenciamento externo porque essa criança nessa pesquisa que a gente fez agora mesmo o que os conselheiros tutelares falaram a gente pesquisou cinco capitais brasileiras os conselheiros a maioria dos conselheiros relataram que a maioria das denúncias que chegavam até os conselhos vinham das escolas no espaço de sociabilidade e convivência das crianças esse outro espaço onde as crianças ficam muito então eu acho que a gente precisa afinar o nosso olhar e a nossa escuta para as crianças a gente sabe de casos terríveis onde as crianças não são ouvidas inclusive dentro do sistema de garantia de direitos o sistema que deveria protegê-los então aí cai de novo da gente como preparar os nossos profissionais como preparar o serviço para essa escuta como nos preparar para aquilo que a Cida falou antes como é que para o nosso enfrentamento há situações de grito de socorro das crianças e muitas vezes a gente silencia então assim violência não é só o ato a omissão também ela está enquadrada na facilitação de que a violência aconteça e vá até a letalidade então começa de um xingamento de um castigo de um empurrão de um beliscão de um tapa até você cortar a língua de uma criança com tesoura como foi o caso da Lucélia aqui em Goiânia e hoje e do Bruno Diogo e do Bruno Diogo também exato e mais recente do Henry de morrer com chutes proferido e desferido por um médico por um político então para você ver o que que isso significa para a nossa sociedade o que que isso representa o quanto que é naturalizada a violência o quanto que a criança ainda é posta como coisa não como sujeito de direitos então o lugar da criança na sociedade é um lugar que ainda está em construção para ser respeitada na sua dignidade humana na sua existência e assim a gente vive uma situação complexa que exige mais cuidado de nós ainda porque o Brasil passa por uma inversão piramidal hoje o que que é demográfica o que que acontece a gente já tem mais cidades que marcam mais óbitos do que nascimento então a gente o que era para acontecer em 2047 né a gente vai já estar vivendo assim um mês no Brasil né essas inversões então assim não pode mais morrer nenhuma criança é como se fosse uma lei né uma ordem porque a gente vai entrar numa crise profunda né e enfim Malu vou passar a palavra para a Cida para a gente continuar nosso bate-papo Cida queria que você fizesse suas considerações também sobre essa questão que eu fiz né as questões muitas vezes o que se torna mais midiático né a divulgação desses casos acho que envolve também não só questões financeiras mas como bem se alientou a Malu né tem nesse caso específico tem um político envolvido queria que você falasse um pouquinho também de como que as questões econômicas e sociais elas podem ser elas podem influenciar né nesses casos de violência contra crianças e adolescentes eu queria separar essa sua questão em dois aspectos um cultural infelizmente na nossa sociedade mesmo as pessoas muito bem formadas elas ainda entendem a violência isso que a Malu falou como algo associado diretamente à pobreza então se espera das famílias pobres que se cometam determinadas violências como se fosse uma característica específica da pobreza isso é um mito como a Malu falou a violência ela passa por todas as classes sociais todas as religiões todas as origens ela a violência ela constitui uma dinâmica em que eu uso de algum de algum poder para impor a minha vontade o meu desejo sobre o outro e isso acontece em todas as famílias então quando acontece numa família mais abastada esse mito balança as pessoas mas como que aconteceu naquela família fulano era médico ciclano tinha recursos vocês entenderam que aí está o preconceito de classe associando a ideia de violência e de atributos negativos a família dos pobres e na verdade na minha experiência eu vejo que muitas famílias muitas famílias que vivem condições absolutamente críticas e são muito protetivas e amorosas com seus filhos não é uma questão a questão econômica vulnerabiliza as famílias mas não determina que haja violência então primeira questão cultural que é o preconceito de classe que atribui aos pobres todas as características negativas do mundo segundo aspecto que eu acho muito importante é o aspecto da violência institucional eu acho importante nós discutirmos e essa sua pergunta é muito muito crucial o tratamento que as famílias pobres têm na justiça e nos outros instituições é diferenciado às vezes para o bem às vezes para o mal no caso do menino Bernardo ele foi desprotegido porque não se interviu como deveria se interviu numa família rica numa família rica dificilmente vai lá abre a porta bate o pé e entra a polícia não é isso? isso acontece todos os dias nos barracões dos pobres uma denúncia da invade então nós temos um tratamento diferencial da polícia e todo o sistema de segurança em relação a pobres e ricos pobres entram batendo o pé invadindo e às vezes atirando não é isso? com rico é toda aquela diferença de tratamento a gente tem essa questão algumas crianças que estão nas classes superiores sofrem um cerceamento terrível porque não não tem nem acesso não é nem o barraco que escuta o vizinho ele está dentro do condomínio então às vezes ele é desprotegido mas também os meninos das classes populares eles são desprotegidos porque se entende como se houvesse um valor menor por que que os três meninos de Belfort não conseguiram ser até hoje encontrados identificados por que que um caso a polícia é tão ágil e com outro caso é tão morosa então a gente tem aí também a questão do status de poder fazendo esse caldo de injustiça para todas as crianças menino Miguel ali menino Bernardo então nós precisamos investir em instituições que sejam realmente democráticas que vivem todos de forma igual tratamento igual é rapidez do processo é consistência nas investigações e que a justiça realmente opere para todas as nossas crianças mas eu queria voltar você tratou tratou de um outro tema que a Malu traz também que eu acho muito importante a criança estar na escola é um dos principais fatores de proteção por isso que a gente defende tanto a escolarização na escola formal aquela ideia de escola na família que foi defendida ela é ela é muito perigosa porque a maioria das famílias que cometem violência ela vai fazer tudo para cercar essa criança e impedir que ela conte para alguém inclusive que ela entenda que tem tratamentos diferentes e é lá na escola na socialização ou lidando com outros adultos que ela vai descobrir não, não é assim que toda criança é tratada muitas violências sexuais são identificadas porque a criança conta de forma muito espontânea porque ela não sabe que é uma violência que o pai fez tal coisa com o corpo dela então a escola e os conselheiros tem razão Malu eu atendi e atendo durante 24 anos quem foi os principais pontos de apoio das crianças foram os professores foi a comunidade escolar então a escola tem um papel muito importante e aí nas aulas remotas eu gostaria de dar algumas sugestões já que as crianças não estão ali no dia a dia e o professor tende esse olhar mais cuidadoso existe algumas estratégias para poder estar acompanhando as crianças normalmente a criança está tendo a aula com o adulto ali do lado não é isso e às vezes o adulto está vigiando se ela está falando uma coisa que não deve ter algumas janelas que o professor pode criar que só a criança vai poder acessar perguntar como é que você está você está bem essa escuta mais atenta estimular que as crianças entre elas façam ou até alguém que vocês estão observando que está mais tristinho que está mais ausente conversar estimular a conversa entre elas e as crianças na dúvida buscar o professor no privado isso é muito importante na pandemia nós vamos ter que lançar a mão de recursos tecnológicos para ter contato direto com as crianças isso é muito muito importante Cida já terminou essas orientações ou ainda quer falar mais algo para eu poder não era essa dica para os professores mas eu gostaria de dar a dica para as outras pessoas dentro de uma família nem todo mundo é o autor de violência certo tem família que está lidando com esse sofrimento com aquele parente que está agredindo às vezes a avó está desesperada o avó está desesperado está vendo aquilo e não sabe o que fazer porque tem medo de interferir não quer meter a colher naquela relação eu quero dar dicas para esses familiares que não são autores de violência que estão sofrendo ao ver as crianças serem agredidas suspeitando que tem algo errado que elas procurem ajuda com um profissional tá se elas estão embaraçadas elas não sabem o que fazer vá por exemplo no pediatra de confiança na professora de confiança em alguém talvez um outro familiar como a Malu está sendo procurada eu sei que às vezes ela é procurada não só por profissionais mas por parentes por amigos procure alguém que você confie se aconselhe para que juntos vocês tomem as medidas que vai realmente ajudar essa criança não fique com esse sofrimento no seu coração eu sei que muitos familiares estão ali aguteados alguns vizinhos desesperados busque alguém de confiança que seja profissional e juntos construa uma estratégia de proteção para essa criança Bom Cida eu vou passar a palavra para você queria que você destacasse também como ó eu chamei Malu de Cida vou passar a palavra para Malu queria que você retomasse um pouco do que a Cida disse a respeito de como as pessoas que estão em volta podem identificar parentes amigos pessoas que ainda tem contato com essa criança mesmo que ela não esteja indo às escolas que muitas vezes as famílias ainda se encontram mesmo na academia como identificar traços mesmo que não físicos marcas mas mudanças de comportamento algum tipo de atitude que pode ser um sinal de que a criança esteja sendo agredida e queria também se possível que você falasse sobre a importância de dar ouvido para as crianças a gente sabe que no caso de maior divulgação que é o caso do menino Henri ele disse para o pai que não gostava dos abraços que o padrasto dava mas parece que faltou um pouco de perceber que aquilo não era só uma manha dele não era só porque ele não gostava da casa era realmente porque ele estava sendo agredido sabe como diferenciar esse linear entre muitas vezes a fantasia a manha da criança e ela realmente está sendo vítima de uma ação violenta então acho que a primeira coisa Camila é o seguinte todas as queixas são importantes mesmo que seja por mãe então a primeira assim atitude de saber escutar alguém é realmente dar importância e não suspeitar suspeitar ou desacreditar porque isso é muito difícil é muito mais difícil uma criança mentir ela pode até aumentar mas é muito difícil ela mentir sobre algo que ela está vivendo e sofrendo então acho que o primeiro recado é a gente estar mais atento a isso acho que a gente juntar essas informações que a gente passou aqui agora de que muitas vezes por várias circunstâncias não só de que a família seja uma família que pratica violência mas a própria situação que a gente vive está todo mundo sobre um estado de tensão muito grande então seguramente as relações estão mais estremecidas e pode ser que nisso de fato muitas crianças estão sofrendo muito mais sem espaço então ela vai ter alteração sim no humor dela o que é o humor? é a criança ficar mais triste mais encablada mais agitada mais inquieta mais custosa qualquer coisa que é muito mais exagerada ou no sentido de muita alegria ou de muita tristeza acho que é algo que deve convocar o adulto para uma atenção maior a essas crianças agora sim você tem que estar sensibilizado para isso você tem que estar aberto para essa escuta e aí a primeira coisa para isso é você de fato estar próximo das crianças no sentido de gostar de dar atenção entender que se a gente está passando por um sufoco e tem um monte de elementos e aspectos que dão conta de levar a gente a pensar sobre a realidade para a criança isso é muito mais difícil ela hoje ainda encontra com menos recursos ela é um sujeito em desenvolvimento e a gente buscar orientação e saber hoje acho que também outra coisa que está acontecendo muito é muitas pessoas procurarem onde é que eu procuro ajuda é como se a gente está precisando muito de ajudar as crianças mas a gente não sabe como onde buscar ajuda o que fazer o conselho tutelar mesmo nessa pesquisa eles começaram também com a ausência desses outros equipamentos a ser procurado inclusive muitos adoeceram inclusive contraíram o convite porque foi impossível para os conselheiros continuarem com o trabalho remoto a maioria teve que ir à luta mesmo sabe nisso que a gente porque assim mesmo que eu acione outro órgão esse outro órgão vai chamar o conselho tutelar mesmo que eu vá bater na porta como a Silvia falou e acho que é um papel nosso esse de olha está no sufoco não tem deixa eu ir lá ver o que está acontecendo esse deixa eu ir lá ele vai ser remetido ao conselho tutelar porque vai criar um ponto de referência e é muito importante a gente fazer isso tomar atitude desde o que você está dizendo essa escuta atenciosa nossa criança porque isso vai deflagrar uma ação vai quebrar o ciclo do silêncio que é o que mantém a violência e o que a gente observa hoje é que o confinamento o distanciamento ele acabou ele acabou oferecendo para a gente também uma escuta maior desses silêncios a gente também está tendo se você prestar atenção hoje está tendo muito mais debate sobre a questão da violência do que antes quando a gente não estava confinado a gente ter recebido solicitação de fazer debates e discussões com o pessoal de Salvador Cuiabá senador Canedo porque as pessoas estão querendo saber como fazer e é um como fazer que tem 30 anos que está posto para nós que é a data exata de que o estatuto existe e eu acho que é legal isso no sentido da gente fortalecer a existência de uma lei de um marco de proteção para as crianças fortalecer a existência dos conselhos e chamar pela qualificação dos conselhos que o conselho também é parte da sociedade o conselho também ele está agindo mas está agindo também com todos os conceitos e preconceitos da sociedade e ele tem que ser um órgão muito bem preparado então eu diria para você Camila que é a gente de fato aumentar a nossa guarda cumprir o nosso papel de sociedade e proteção das crianças e adolescentes e fazer o que a Cida está dizendo aí olha eu não sei então onde eu posso procurar ajuda eu posso ligar lá na Universidade Federal onde na Universidade Federal alguém pode me dizer o que fazer o que fazer com a criança a Universidade Federal ela pode abrir um canal de escuta e orientação as pessoas que querem ajudar a criança por exemplo pode ser uma alternativa nessa vida online nossa agora ela deixar à disposição uma janelinha lá olha precisa de ajuda com a criança procure aqui clique aqui e assim por diante acho que a gente tendo um pouco esse nosso espírito de criatividade e de proteção para a gente indicar o caminho na saúde na assistência na justiça na segurança pública e acompanhar porque toda criança gente que sofreu violência ou que está sendo infelizmente morta dentro das casas ela passou por algum de nós algum dia e a gente não escutou então a gente também tem que melhorar a nossa escuta e aumentar a nossa coragem infelizmente a gente já está finalizando esse debate daria para a gente tratar sobre tantos outros temas mas não é a primeira vez que o Conexões debate violência contra criança e adolescente não será a última a gente só espera que a gente possa nos próximos anos nos próximos momentos de discussão falar mais sobre avanços sobre a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes do que a violação desses direitos queria agradecer Cida pela sua presença muito obrigada novamente aqui com a gente parcerona do Conexões da TVFG eu que agradeço se tiver um tempinho eu só gostaria de deixar meu abraço solidário ao pai do Henrique eu sei que nenhum pai amoroso gostaria de estar vivendo o que ele está vivendo e que nós somos solidários e a gente quer que o Henrique nos ilumine nesse caminho para que novas crianças sejam protegidas eu acho muito importante os pais os familiares quem é amoroso construiu principalmente um vínculo de confiança com a criança muito estreito para que ela tenha coragem de falar o que realmente está acontecendo e ao falar não despreze não despreze investigue vai atrás tire todas as dúvidas para que não aconteça uma tragédia como essa as crianças elas falam elas não falam do jeito que a gente fala com palavras mas como a Malu falou ela vai mudar o sono ela vai voltar a fazer xixi na cama ela vai mostrar uma agitação motora ela vai dizer simbolicamente que uma pessoa é monstro investigue não fique com essa dúvida no seu coração é isso que eu falo viaja a Malu falou uma palavra que eu considero chave para tudo a gente só realiza o amor na plenitude quando a gente tem coragem de defender até as últimas consequências quem a gente ama não desista da criança converse e proteja de verdade vai ficar de mal vai brigar com outro parente isso passa mas proteger uma vida é tudo que a gente precisa nesse mundo e a criança principalmente né Malu que é o nosso patrimônio não tem jeito a gente precisa ter coragem coragem Malu obrigada também pela sua presença uma honra contar com sua participação aqui isso então e eu acho que emendo na conversa da Cida dizendo isso assim que criança é prioridade nacional absoluta tá na lei né e a gente tem que cumprir tem que seguir né pra poder garantir esse patrimônio de vida né agora que a gente tá vivendo o dilema bem próximo da nossa finitude né então assim que a gente sabe consiga pensar mais sobre isso e eu também daria um recado aqui Cida nessa mesma linha né de que você falou em relação ao pai protetivo né eu falo eu falo pros profissionais né que assim na mão de todos profissionais que o R passou que assim na pessoa dele todas as crianças que tiveram a vida precocemente interrompida né que a gente preste atenção no pedido de socorro né a gente tem a técnica a gente tem o conhecimento a gente tem uma opção de elementos pra ouvir isso melhor pra ter qualidade no nosso escuta então não tenham medo existe os sistemas de proteção e eles são coletivos não é Malu sozinha que tá indo e a gente se empoderar disso empoderar os parceiros que fazem a proteção da criança e interromper o ciclo da violência porque ele passa pela nossa mão seguramente os profissionais que atenderam o Henry também ajudaram na omissão da situação que o levou à morte né então é pediatra é psicólogo assistente social é todos nós tá então é isso né um grande abraço muito obrigada abraço pra vocês e eu me distanço também de você que nos assistiu até esse momento muito obrigada pela sua audiência espero te ver no próximo Conexões e espero também que se você puder você auxilie na campanha Vacina Arte e Solidariedade doando o que você puder para a conta que está em nome da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural a Fundação RTVE e também fazendo doações de alimentos e materiais de higiene e limpeza em pontos da cidade você pode entrar aí nas redes sociais e procurar pela Frente Solidária né Vacina Arte Solidariedade encontrar os pontos de doação e também os pontos para que você possa fazer transferência de dinheiro só lembrando que se você puder fazer o PIX que é aquele sistema bem facinho pelo celular mesmo é só usar como chave o endereço da Fundação o endereço de e-mail da Fundação RTVE que é o frentesolidaria arroba rtve.org.br uma ótima semana para você e até mais 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 e até mais